Irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que nos acompanham pela Igreja na Mídia, nós acabamos de ouvir a Palavra de Deus e nós meditamos a Palavra de Deus que ouvimos. Eu gostaria de retomar este trecho do Evangelho que foi proclamado, esta passagem, este acontecimento. Depois, claro, como sempre, peço que levem os folhetinhos para casa, para poderem ler de novo a Palavra de Deus durante semana. Ler também aquela pequena mensagem que se encontra no folheto, esta passagem em que Jesus, passando em Jericó com seus apóstolos, se depara com um homem cego que grita uma oração suplicante, uma oração que falo gritar, dizendo, Tem piedade de mim, Jesus, Mestre, tem piedade de mim. De fato, a oração é tão importante na nossa vida, porque é através da oração que nós podemos silenciar o nosso coração, ouvir a voz de Deus, meditar as maravilhas de Deus, como cantamos no Salmo, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mas é também na oração, através dela, que apresentamos os nossos pedidos, de forma serena, mas às vezes até de forma angustiante, gritando, meu Deus, não dou conta, preciso da sua ajuda, preciso do seu auxílio, o Senhor é meu auxílio, de que terei medo, o Senhor é o libertador da nossa vida, dos laços que nos armam os inimigos, enfim. Os salmos são exemplos de oração, como temos também no Novo Testamento, tantos exemplos. Jesus, Jesus que reza, Jesus que ensina os apóstolos e a todos nós a rezar, a oração do Pai Nosso, o anjo Gabriel, que diante de Nossa Senhora reza a Ave Maria, a ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Enfim, este homem, cego, mendigo, excluído, marginalizado, à beira do caminho, tendo nada em que se apegar, tendo praticamente perdido tudo, mas resta-lhe o principal, resta-lhe a fé, a oração é a expressão da fé, por isso podemos rezar também pedindo a fé, creio Senhor, mas aumentai a minha fé. A oração é a expressão de fé, mas é também um pedido de que Deus reforce, aumente em nós a fé. Pois bem, apresse, antes ainda, a situação de marginalização, de sofrimento deste homem. A prece deste homem, apresse ouvida por Jesus, a libertação da sua cegueira e o fato de que libertado da cegueira, ele não fica mais lá, ele sai seguindo, acompanhando Jesus. Tudo isso nos faz contemplar o que Deus realizou através do Filho Jesus na vida daquela pessoa, mas também o que Deus realiza na nossa vida. O salmo também disse que quem semeia, semeia entre lágrimas, quem colhe, recolhe entre sorrisos. Quem semeia entre lágrimas, com sorriso colherá. Muito bonito este salmo que nós hoje também cantamos, como certamente este cego curado, também deve ter dado graças pela libertação que lhe ocorrera. E eu dizia que esta passagem, ela é profunda, bonita, no sentido de meditar o que Jesus realizou na vida daquele homem, mas também o que Jesus realiza nas nossas vidas. A transformação de situações difíceis, em que estamos também nós, a margem do caminho, a margem da estrada, a margem da vida, a margem da felicidade, e sobretudo, pior ainda, estamos envolvidos na cegueira, e o Cristo, a partir de um encontro com ele, na verdade, aquele homem, o que ele realizou, foi um grande encontro com o Cristo, um encontro que o libertou, que o libertou da cegueira. O encontro com o Cristo nos liberta da cegueira, de todas as cegueiras e da cegueira maior, que é não enxergar horizonte para as nossas vidas. Esta é a cegueira maior, não encontrar sentido para a vida, para a existência, e o Senhor, liberta desta cegueira. Aqui no Evangelho de São Marcos, é interessante também notar, que esta passagem, capítulo 10, o Evangelho de São Marcos, tem 16 capítulos, é o mais curto dos quatro evangelistas, dos quatro evangelhos, é o evangelista que escreveu de modo mais resumido, Marcos, evangelista, e este trecho final do capítulo décimo, ele como que encerra a missão terrestre de Jesus. Até aqui, Jesus tinha se apresentado, a partir do batismo, tinha anunciado a boa nova mensagem, tinha realizado tantos milagres, o da libertação da cegueira, é um deles, mas também curou mudos, aleijados, ressuscitou mortos, e assim por diante, tantas doenças, expulsou demônios, o Evangelho de São Marcos, é abundante, em narrar, tantas ações, miraculosas, de Jesus, até aqui, até esta, depois não mais, e a gente pergunta, ué, e o que que vem depois, a partir do capítulo 11, se aqui encerra, a palavra, e a ação, miraculosa do Senhor, o que é que vem depois, vem o sofrimento, vem a condenação, vem a morte, vem a ressurreição, até aqui, Jesus, apresentou, anunciou, por meio de palavras, anunciou, a mensagem de salvação, o Evangelho, a boa notícia, através, de palavras, e através, de obras, a partir daqui, ele vai, testemunhar, a partir do seu sofrimento, é a entrada, pode olhar lá, no Evangelho, a partir do capítulo 11, a entrada de Jesus, em Jerusalém, a última ceia, a semana santa, a paixão, a morte, a ressurreição, do Senhor, por isso que, ele fecha, segundo, o evangelista Marcos, fecha o seu, ministério, vamos dizer, com chave de ouro, porque, num fato, neste fato, de recuperar, a visão, a aquele cego, ele resume, tudo, o que é, o ensinamento dele, e o que é, a nossa, resposta, somos cegos, tomamos, consciência, da cegueira, sofremos, com a cegueira, gritamos, ao Senhor, ele, vem ao nosso encontro, realizamos, o encontro, pessoal, com o Senhor, e o encontro, que realizamos, com o Senhor, ao ouvir, sua palavra, ao alimentarmos, do pão da vida, e ao vivermos, e testemunharmos, a fraternidade, este encontro, dá um novo sentido, e nós saímos, da beira do caminho, para caminhar, com ele, caminhamos, com ele, caminhando, com a igreja, caminhamos, na estrada, de Jesus, caminhando, na estrada, da igreja, e tornamos, como aquele homem, de cego, de excluído, que era, um discípulo, um anunciador, uma testemunha, da boa notícia, da mesma forma, que aconteceu, com aquele pobre homem, que aconteça, também, conosco, a partir, das nossas, misérias, a partir, das nossas, pobrezas, da nossa, cegueira, mas, sobretudo, a partir, da ação, libertadora, do Senhor, em nossas vidas, amém.